Quer dizer, eu não aprendi a tocar sanfona, eu nasci e aprendi. E a TV Padre Cícero veio até aqui em Exu, a Serra das Araras, para poder prestigiar os 80 anos de um sanfoneiro muito arretado. O Senhor de Jesus, que está completando 80 anos, e claro, a gente não podia ficar de fora desse grande evento. Mas que saudade, que saudade, de tanta coisa bonita que meu pai me ensinou. Que saudade, que saudade, daquele tempo que a gente plantava e coria o amor. É unida, menina bonita e tão dançadeira. Quando ela entrava no corpo, era aquele sufoco, subia a poeira. É barista, dono do terreiro, tocava pandeira e chajava no pé. Nossa casa virava folia, mas sim o dia cheia de mulher. Mas que saudade, que saudade, de tanta coisa bonita que meu pai me ensinou. A senhora dançava muito, como é que surgiu essa história? Se surgiu essa história, no meu tempo da minha mocidade, não tinha festa. Aí meu pai, toda noite de São João, ele tinha um homem lá que cantava coco para nós, para nós dançarmos, lindonos, sabe, meio terreiro. Ele matava dois porcos, ele torrava os dois porcos, para nós comer todos na fogueira, a noite toda. Aí nós ia dançar o coco, o mar de Jesus e aquela mulher faz. E foi aí que nasceu o coco, Cleoni? Foi. Aí ele foi e inventou. Ele parece que gostava dele também, inventou o coco, botou meu nome no meio. E aí Ele parece que gostava dele também, inventou o coco. Ele parece que gostava dele também, inventou o coco, botou meu nome no meio. A CIDADE NO BRASIL Senhor de Jesus, como é que está a emoção, como é que está o coração desse rapaz de 80 anos hoje, em meio a essa comemoração? Conta pra gente como é que está. Está ótimo, meu coração, graças a Deus. Até agora não senti nada, muita felicidade, estou abismado com tanta gente que chegou aqui, todos meus amigos, família também. Estou adorando a festa, graças a Deus, está bom demais. O senhor esperava que essa multidão de pessoas estivesse aqui presente para comemorar os seus 80 anos? Eu já esperava, eu esperava porque eu sabia, eu sei. A amizade que eu tenho é grande, é muito grande a minha amizade no Nordeste e no Sul também. Eu viajei muito para fora também e o pessoal me conhece quase em todo canto do Brasil, graças a Deus. Agora, seu Jesus, vamos contar um pouquinho aqui da história do senhor com a música, né? O senhor comprou sua primeira sanfona aos 16 anos de idade, né? Conta pra gente como é que começou essa paixão pela sanfona, essa paixão pela música. Eu comprei a sanfona, a minha primeira sanfona, eu tinha 16 anos, comprei no Crato, na loja de Abidoral, na rua que se chamava Barba de Alencar. Ele tinha um, não vendia, eu comprei uma sanfona a ele, seis contos e quinhentos. Aí, com cinco dias eu fiz um forró. Quer dizer, eu não aprendi a tocar sanfona, eu nasci aprendido. Foi o sonho melhor que eu já tive na vida sofrida e que sempre levei. Mas quando eu pensei que era pura verdade, meu Deus, que saudade, eu acordei. Quando pensei que era pura verdade, meu Deus, que saudade, eu acordei. Obrigado, obrigado, muito obrigado mesmo. Agora me confidenciei uma coisa aqui, o senhor começou a tocar muito moço, 16 anos. Conta pra mim aqui baixinho, o senhor era muito namorador, o senhor usava aí as músicas, a sanfona pra conquistar muita menininha. Como é que o senhor era? Naquele tempo, não. Não deu tempo pra você ser namorador? Naquele tempo eu não era namorador. Oi, meu pai, sabe aquela carrança assim? Meu filho, não seja, não queira namorar, se as moças jogarem pra seu lado, não queira não. Não faça mal. Se você mexer com a menina, você vai casar com ela, o senhor andou lá, o piso. Eu tinha medo, assim, eu não era muito namorador por isso. O senhor era muito namorador, o senhor andou lá, o senhor andou lá, o senhor andou lá. O senhor foi batizado pelo Beato Zé Lourenço, né? O senhor é um homem muito trabalhador, sempre trabalhou na roça. Como é dividir a vida no campo, na roça, com a vida de sanfoneiro? Foi bom demais, porque nasci na roça, me criei, no sítio União, era do meu padre Zé Lourenço. Ele era amigo de meu pai, o Beato Zé Lourenço era rezador, sabe disso? E meu pai também era. Aí, era amigo, era penitente, rezava toda semana, todas as noites. Sou feliz por ser afiliado do Beato Zé Lourenço. A música é uma veia artística? Tem outros membros da família do senhor que também tocam? Tem muito não, tem enfim. Eu não sei como eu aprendi, porque eu gostava de cantar. Eu fiz um violão velho de talho de mim, era doido pra tocar. Aí meu pai viu minha inteligência e disse, meu filho, se eu vou comprar uma sanfoninha pra ele, ele vai tocar rápido, vai aprender a tocar forró. O povo dizia a ele, deve ser beijo, rapaz. Tu tá contando com o povo no c*** da galinha, esse menino vai lá aprender nada. Mas parece que ele aduvinhou. Com cinco dias eu fiz um forró, né, graças a Deus. Agora eu vou puxar aqui a primeira dama desse evento aqui, a querida esposa do seu de Jesus. E o senhor vai me contar uma coisa lá também. Seu de Jesus usou a sanfona pra conquistar a senhora, como é que foi aí? Com certeza, com certeza. Se ela disser, mas eu sei que foi por causa da sanfona. Então foi a sanfona que ajudou a senhora, aí o senhor de Jesus conquistar o coração da senhora. Pois não é, mulher, foi através da sanfona, meio gingado, como que Deus dizia, né? Eu toquei uma música de Rony Vó, escuta meu amor, o que me disse uma estrela. E ela se apaixonou, assim, quando eu fui sair, ela ficou chorando lá, assim, não deixa ela ir embora agora, não. Que saudade, ai, que saudade, daquele tempo que a gente plantava e colhia o amor. A gente brincava de coco de roda no meio do terreiro. Claro da lua, ou de um cantinheiro. A mãe adorava o trupé, fazia um café pra gente beber. Essas coisas é tão curriqueiras, que mesmo que queira, não dá pra esquecer. Agora, seu de Jesus, eu também fiquei sabendo que o senhor já teve um dedinho de prosa com o nosso rei do baião, Luiz Gonzaga, né? Tive. Conta pra gente como é que foi esse dedinho de prosa que o senhor teve com o Gonzaga. Rapaz, eu falei com o Gonzaga, ele já bem velho, já perto dele morrer. Porque eu tinha vergonha dele. Matuto, que só, né? Aí um amigo meu, sanfoneiro, convidou o Gonzaga pra almoçar na casa dele e me convidou também. Aí eu tive a oportunidade, por isso, né? Através do meu amigo, que levou o Gonzaga pra casa dele e me contratou pra ele também. Aí cheguei lá, fizeram o almoço, almocei sem falar. O rapaz ficou tão emocionado que se esqueceu de apresentar. E aí? Fiquei na mesma, sem pegar na mão dele, sem falar nada. Depois do almoço, o dono da casa trouxe uma sanfona pra Gonzaga tocar, né? Gonzaga tocou um baião, aí foi tocar um shot e errou a bacharia. Sabuzou e disse, vou mais tocar não, também já tô errando. Aí o dono da casa lembrou de mim. Pô, Gonzaga, eu dei a sanfona de Jesus e ele é sanfoneiro. Aí ele olhou pra mim e disse, esse aí, sabe, toca, sabe? E de onde é ele? Aí começou comigo. Você é de onde, meu moço? Eu digo, eu sou aqui de Achu mesmo. E por que você não me procurou a mais tempo? Você não é tocador? Eu digo, que eu tinha vergonha do senhor. Eu sou matuto, criado na roça, eu tinha vergonha de chegar perto. Eu digo, que é isso, rapaz? De Jesus não existe, não, olha. Nós todos somos iguais. Aí eu fiquei mais alegre. Digo, beleza. Toca um negócio pra eu ver aí. Eu tinha feito uma música, toquei pra ele ver. Ele achou bonito e disse, eu vou gravar a sua música. Eita felicidade. Felicidade. Aí o meu amigo ficou com inveja. Aí disse, eu vou... A avô na sanfona arrancou de mim e foi tocar. Pra Gonzaga ver. Aí Gonzaga escutou, mas não aprovou a música dele. Não teve aprovação. Não, aprovou só a minha. E eu, eu tô lhe dizendo, eu não tive dificuldade pra ser músico, pra ser artista. Porque a única pessoa que eu podia me discriminar era Gonzaga. E ele foi me aprovar que eu era bom sanfoneiro. Que eu fosse na casa dele, que ele queria conversar mais comigo. Mas de repente já ficou doente, andando pros hospitais, né, com câncer nas pernas. Ele faleceu. Mas foi uma tarde toda que eu conversei com ele. Foi muito proveitoso, graças a Deus. Foi ótimo. Ele é defensor do forró, da sanfona, da sabumba, do triângulo. Então, olhar pra esse homem é olhar pra um vencedor que, no meio da tempestade, de outras culturas, da diversidade, ele mantém a cultura Gonzagaiana, ele mantém a cultura do Exu, a cultura do Pernambuco, a cultura do Ceará. Nessas andanças que o senhor teve aí com sua sanfona pelo mundo afora, tem alguma história que marcou muito, que o senhor se recorda até hoje? Tem. Conta pra gente um pouquinho. Eu fui pra São Paulo, pra casa dos estranhos, sabe? Porque lá ninguém conhece ninguém. O dono da casa botaram uma carta de representação, dizendo que eu era bom, um culpado desse sujeito lá. Aí, eu cheguei e entreguei a carta ao dono da casa. É, o patoinho disse que você é uma pessoa boa, você tá em casa. E ele também disse que eu arranjasse um trabalho pra você, que você é trabalhador. Vou ver se eu consigo. Mas você tá em casa, não se aperreio, não. Mas botou pra eu dormir numa casa de guardar cangalha de animal, muitos rolos de fumo. A cama não tinha lençol, tinha só saco de estopa. Mas eu me enrolei, é muito quente, sabe? É melhor do que um lençol, sabe? Assim, o calor. Sofri, assim, uns 15 dias na casa dele. Ele mudou dessa casa pra outra e eu fui ajudar a carregar os troços, né, mudança, guarda-roupa, muitas coisas e levei pra lá. Aí lá não tinha outra casa que veio pra eu dormir. Ele botou pra dormir na casa que cobria o poço, que tira a água, pra manter essa da casa. Arrumou uma rede, não tinha parede não, era só forquilha fora da casa dele. O meu corpo ficou batendo no tanque, que era quadrado. Passei a noite sem dormir, porque doía, sabe? Era cimento o tanque. Eu digo, eu vou embora. Aí passei o dia, mas eu não tinha dinheiro pra ir embora. Ele disse, Jesus, você não sabe tocar instrumento nenhum. Eu digo, sei não. Eu aprendi a tocar em sanfonia no Nordeste, lá no Crato, Ceará, mas faz tempo que eu saí de casa. Eu acho que eu não sei tocar mais, é nada. Aí ele disse, Francisco, pega a sanfona que eu comprei pra você, o fim dele, pra ver se Jesus ainda sabe algum tom. E eu doido pra tocar, chega de estar chamegando com a boca pra cantar. Peguei a sanfona, toquei aquela música Teixeirinha. Coração de luto. Depois toquei um baião de Luiz Gonzaga. Aí ele me trouxe a mão, me acorcharam tanto que eu não queria sempre poder tocar. Cinco filhos e o pai e a mãe me arrudeando. Ele me trouxe a mão, pegou o meu ombro e disse, Jesus, meu filho, você é um artista, rapaz. Rapaz, meu filho, você vai dormir dentro de casa hoje. Graças, foi de sanfona que eu ganhei. Dinheiro não vale não. O que valeu foi eu deixar dormir no raio lento, sem parede, batendo com as costas num tanque, passar a dormir numa cama cheirosa, com lençol tudo perfumado. Aí foi a maior coisa que eu ganhei de sanfona pra mim, foi essa aí. Tocar com ele é muito bom, né? Porque a gente já é de família também. Aí tem um entrosamento melhor, né? Ele na sanfona, no zabumba. Eu toco zabumba, eu toco triângulo. Eu toco bateria também, violão. Eu gosto muito de tocar com meu avô, né? Seu avô me confidenciou que pra conquistar muita gatinha aí no passado, ele usava a sanfona e a música. E aí você também já tá fazendo o mesmo? Tá usando a sanfona, a música pra poder paquerar, pra poder dar aquela conquistada? Rapaz, aqui e ali, é, tá, tá. Melhorou as coisas, né? Melhorou. Tá dando certo. Tá bom, tá bom. É, 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 tá bom. Qual é o segredo para chegar aos 80 anos, cheio de disposição e tocando muita sanfona, levando muito forró para essa galera aí afora? É, é Deus que me ajuda, me deu sorte e eu, mesmo assim, era para ser mais, melhor sanfoneiro. Mas eu não toco minha roça para o instrumento nenhum do mundo. Aí eu fiquei com os dois, toco sanfone, trabalho e sempre com saúde. A minha imunidade é tão boa. Se eu levar um corte bem fundo hoje, amanhã, amanhã é sarado, se eu não está nada, graças a Deus, é assim. Agora, para provar que além de bom sanfoneiro, todo mundo já sabe que o senhor é. Agora, para provar que o senhor é pé de valsa também, faz uma dancinha aí com a digníssima aqui para a gente. Lá! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Legenda Adriana Zanotto